O cara, eu acho isso que tem um trem muito bonito, né? Hoje é dezembro 8, então só fez sentido mostrar o primeiro gameplay do Tekken 8. Oi, o Tekken 8, o gameplay é... Ó, a gente tinha cantado a bola antes aqui também, hein, galera? E a gente viu quando ele foi revelado que era inacreditável, assim. Animal, animal. Vamos lá, gameplay do Tekken, maneiro. Eu gosto do Tekken. Olha o Jin. A história é legal, cara. A história é melhor também. O Tekken é legal. Você é G-Zone, hein? É, total. O Tekken... Ó, a fritação. Vai. Vai ter bagulho apocalíptico no Tekken? Aquela japonesíssima. O Jin. Hã? O Jack. Eu gosto do Pooh. É, o Jack. O Word of Horror, hein? É. Ó, o Kazooie. Ó, o Kazooie, é. Vamos no Heihashi também, cara. É. Quando eu era pequeno, eu falava Heihashi. 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 Nossa, a pieta. Eu ainda não vou proteger você. Não, não. Não, não. É esse. Japonesista. Tem alguns elementos futuristas, mas não é o futurista. É. O Gameplay que a gente viu desse jogo foi muito foda. Outro foi porra. Esse podia ter o Gameplay. Esse só não foi tão animal. O Gameplay foi foda. Essa aí, não. Não vai subir o Rafa. 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 Caralho. Então tudo bem, porque o Rafa não ia subir mesmo, então tô tranquilo. E agora a Béia é melhor VR. A VR, velho. Ah, caramba. A direção de arte é uma categoria grande, né? É, grandinha. Poderia ter mais atenção, né? Poderia ter mais atenção. Poderia ter mais atenção. Mas aí, galera, vamos ter que empacotar aí umas... Vamos ter que empacotar umas categorias porque o Christopher Jones comeu aí três blocos. Comeu, comeu. Nossa, essa aí é foda, né? A gente falou que o Mario & Rabbids ganhava. Two Point Campus e Victoria 3. E o Game Award este ano vai para... Mario & Rabbids Spice. Mario & Rabbids. Mario & Rabbids. Espera lá, viu? Espera lá, viu? Aqui são os noministas para o melhor suporte de comunidade, apresentado por... Melhor suporte à comunidade. Impact Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite e No Man's Sky, né? Sim, é. Final Fantasy 14, ele realmente, ele foi lançado. Ganhou umas cinco expansões. Rapaziada, deixa eu dar o aviso que a gente acabou de chegar a 40 mil pessoas aqui. Oh, galera! Muito obrigado, rapaziada. Parabéns. Muito obrigado. Ó, copinhos na mão aí. Copinho? Parabéns, senhores. Aguinha aqui, retinho da aguinha. Vamos lá, mais um que eles anunciaram ano passado, eu vou mostrar aqui. Inflection Games, vamos ver. Uma árvore andando. E o cara... Big Blinders? Big Blinders? Não, mas tem uma árvore no fundo. Uma Shelby futuro. E aí entra no negócio de Egito. Ih, primeira pessoa. Tomb Raider é VR, hein? Ah, não. Eu acho que é ainda, por favor, não. Eu acho que é VR. É VR. É VR. Olha o jeito que é. Ó. Pô, às vezes é só um first person ali. Nossa. Não é VR não, cara. Não é VR não. É só ruim mesmo. É. Só ruim mesmo. Ah, ele é o Thor. Não, mas pera aí. Que jogo confuso. Thor, mas Shelby. Thor, mas Shelby. Cara, como tem jogo que não sabe entregar mensagens e informar? Não, não sabe. Não sabe, não sabe. Esse jogo é muito confuso, ó. As informações. Bom, meio meme, hein? Muito meme, cara. É uma mistura de várias coisas. Não. É um jogo da Amazon. Não, eu já queria por isso. Ah, pera aí. Macho Craft Style. Não se lembra da Macho Craft? Cara, que jogo maluco é melhor? Tem alguém aí que tá assistindo que lembra do Macho Craft? Como é que era o nome do jogo? Era não sei o que. Rising. É, uma coisa. Não sei o que é Rising. Ó, Mary Poppins. Cara, que que porra é essa, mano? Que porra é o jogo é esse, cara? É Mary Poppins, cara. Não tem como de ser, né? Não é que tirou o Mary Poppins. Não, é Mary Poppins, cara. É o gigante. Cara, olha o Thor aí. O Ares. É o Ares. É o Jack Black naquele Viagens de Gulliver. Cara, vai chegando no final do... Não, cara, esse jogo é uma... É um misto de tudo, esse jogo. Cara, esse é o maior meme do ano. Não tô entendendo esse jogo aí. É o Groot. É o Groot aí. E o Mary Poppins. É o Pig Blider. É o Pig Blider com a Mary Poppins e o Groot. Cara, que loucura é essa. Esse Ivory aí é um boss do Elden Ring, tá? É. Night in Gale. Night in Gale. Claro. Perfeito. Muito bem explicado esse treino. Galera, olha só. Não esqueça de deixar seu like na live. Não esqueça de se inscrever. Faltou só 3 mil inscritos pra gente chegar em 300 mil. Temos 297. Então manda pra todo mundo aí pra se inscrever. Bora, bora. Simplesmente a maior e melhor cobertura desse YouTube da Copa dos Games, mais ou menos. Da Copa dos Games. Da Copa dos Games. Tem sempre com a gente aí. E deixa o like, hein? Oh, Xbox Game Pass. Agora acho que é só uma propagandiana. Propaganda do Xbox. Então, galera, obrigado a todo mundo que tá aqui. Não esqueça de votar ainda. E, galera, mais uma vez eu vou mandar uma mensagem de novo. Eu peço que... Tem 40 mil pessoas aqui. Se inscrevam. Se inscrevam, não. Sigam a gente no Instagram. Arroba Flow Games TV. É notícia todo dia lá. É meme. Tem vídeo, trailer. Tudo pra você ficar atualizado no mundo dos games. Todo dia sai no nosso Instagram. E falando em Game Pass. E o nosso site. E o nosso site também. É o Flow Games. E o Twitter também. Twitter também. E aí, ó, lá no nosso Instagram, agora, a gente tá dando... Códigos. Código do Game Pass Ultimate. É só ir lá nos stories e responder que você pode ganhar. Então entra lá, segue. Tem que estar seguindo. E aí entra essa brincadeira. A gente já deu algum do Game Pass? Não? Pode começar a distribuir, Mão Doni. Pode mandar bala. Ó, o Thiago Wachows mandou 10 reais e falou parabéns pelo Primor. Sempre costumava assistir os eventos direto do transmissão original. Boa. Mas desde que começaram a cobrir os eventos, faço questão de assistir os eventos. Foi uma qualidade absurda. Muito obrigado, Thiago. E esse Minecraft Legends, hein? Eu queria ver mais dele. É, vai mostrar um pouco também. Você foi um Minecrafter, né, Gui? Eu sou. Olha só, temos uma mensagem da sua mãe. Minha mãe? Minha mãe? Não, da mãe do Dava. Diz o seguinte, vocês estão todos lindos. Manda um beijo pro Mika, que é muito fofo pessoalmente. Nossa, eu digo o mesmo porque foi uma conversa incrível. Cara, aquele docinho que a gente ganhou. Dona Val, Dona Val. Muito obrigado. Aquele docinho que a gente ganhou é a brincadeira. E sinta o meu abraço. Obrigado. Aí, aquela palha italiana. Pois é, era brincadeira. Não, a palha italiana. Não, não tem como. Eu comi duas. É. Cara, é muito bizarro você ver trailer do Game Pass e ter Starfield, Valorant. Ó. Entendeu? É. Minecraft, tudo junto. As duas pessoas mais fofas desse dia. Mãe do Dava e o filho do Cross. Porque ele ficou, cara, e abraçando, cara. Ele gosta. Cara, e naquele dia tava nascendo os dentinhos dele e, assim, ele quer rir pra todo mundo com os dois dentinhos novos dele. Mas, cara, ele interage comigo por muito da hora. Muito legal. Muito legal. E a galera, inclusive, ontem, a gente teve um papo, né, meio aleatório aqui no programa, né? Que foi o papo da rosquinha, né? Da rosquinha, da rosquinha. E a galera se interessou, Mica, porque muitos compadeceram com o seu problema de realmente ficar com dor nas nádegas. É isso. E que não era no fiofó, vale lembrar. Não é, não é. E, assim, é uma coisa assim. Você pode ver, galera que estiver acompanhando. Quando você fica jogando por quatro, cinco horas, você... Começa a dar aquela... Começa a incomodar. Se você usa essa almofada, cara, você fica seis horas seguidas ali. Ô, Mica. Lendo. Inclusive, a gente tem um newsletter do Flowgames? Cara, a gente tem um campo de newsletter, que a galera já pode se inscrever, mas a gente está coletando agora os e-mails da galera que está se inscrevendo, temos um banco de dados e vamos passar a enviar no futuro newsletters. Então é isso, galera. Entre aí no FlowgamesGG, se inscreve no newsletter e acompanha o portal, porque o portal tá... Tá. Rapaziada, atualizadinho agora. É muito bom vocês terem essa ideia de sempre estar seguindo em todas as plataformas, né? Isso. Porque lá, ó, no Instagram você não vai ter só as notícias. Nós soltamos direto as nossas agendas, tá bom? Os memes, né? Os memes e notícias que, às vezes, tem o link direto do nosso site. Anúncios nossos. Nossos anúncios. Então é muito importante que vocês sigam nas redes sociais, porque lá vocês vão encontrar todas as informações. Não só dos eventos, mas do mundo dos games, né? É, e quando tem eventos, tipo, BGS, Comic Con, a gente pode assistir stories e tal. Eu vou te falar, galera, o Flowgames já tá cobrindo tudo. Tudo, tudo. E aí E aí E aí Amém.